Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, se inscrevam no canal, deixem muito like pra me ajudar. Ativem as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo por aqui. E também me acompanhem lá no meu Instagram, que é arroba eualaís, vou deixar passando aqui pra vocês irem lá me acompanhar. E o vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo de rotina de cuidados com o meu cabelo pós-progressivo. Vou fazer um rotina de cuidados, porque meu cabelo literalmente tá precisando de uns cuidados pós-progressiva. Óbvio, assim, fato. E vocês estão querendo ver conteúdos de cabelo. Antigamente eu trazia muito conteúdo de cabelo e, assim, vocês amavam. Aí depois que eu comecei a trazer de novo, meio que vocês, assim, deram uma caída, assim, né, nos conteúdos de cabelo. Só que vocês pediram muito e aí eu vou trazer hoje, porque eu já tinha que cuidar mesmo do meu cabelo. Cuidados com o cabelo é necessário sempre, né, ainda mais após a gente fazer progressiva ou fazer qualquer outro tipo de química, tintura, guanidina. O que você usar no seu cabelo que tenha química, né, é importante vocês cuidarem, fazer uma rotina de cuidados. Inclusive, gente, antes de começar, eu vou tomar minhas coisas, né, de crescimento. Eu tomo a Blow Gums, que eu já indiquei aqui várias vezes pra vocês, que eu não paro de tomar. Pra quem se pergunta, não paro de tomar. Então, além de tomar a Blowzinha, eu também tomo essas cápsulas centímetros da Fashion Gold. Então, a maioria dos produtos que eu vou usar aqui no vídeo é da Fashion Gold, já. Vocês sabem que eu amo Fashion Gold, tô sempre aqui indicando pra vocês, porque realmente são produtos bons. Vale a pena o investimento, assim, eu indico de olhos fechados. E aí, eu tô tomando essas cápsulas aqui, são 90 cápsulas, vem 3 potinhos, cada potinho vem 30 cápsulas. Pra vocês estarem tomando aí, né, por 3 meses, é meio que... É um tratamento que você vai estar fazendo. Ela contribui pra manutenção do cabelo, da pele, da mucosa. É um suplemento de vitamina E, D, A e minerais, gente. Então, ela é em cápsula, eu tô tomando, eu tô gostando muito. Já vou aproveitar pra tomar agora, porque hoje eu não tomei. E aí, já vou aproveitar que eu tô gravando aqui pra vocês, meus cuidados, né. Já vou tomar minha cápsula. E vambora começar. Quem quiser também, gente, começar um tratamento de crescimento no cabelo, assim como eu. Vocês tão mandando muita mensagem falando o quanto meu cabelo cresceu. E realmente, gente, meu cabelo já sempre teve um bom crescimento, sempre foi assim. E agora, tomando a blousinha e as cápsulas, tá, assim, mil vezes mais, sabe? Tá crescendo muito rápido. E eu tô amando, vocês sabem que eu não tô com pretensão de cortar meu cabelo, pelo menos assim, por um bom tempo. Quero deixar ele crescer. Tô com esse foco de deixar crescer. Então, eu tô fazendo de tudo pra ele poder crescer saudável, forte. Então, eu tô aí nesse tratamento com a centímetros de três meses tomando, né, no caso, 90 dias. E agora, gente, vou soltar meu cabelo, que inclusive eu voltei da academia agora. Vocês sabem que eu fiz a progressiva? Eu fiz na sexta-feira. Hoje é terça-feira. Já tem quatro dias. Eu costumo lavar meu cabelo três dias depois que eu faço a progressiva. Mas acabou que eu não consegui gravar, não consegui dar tempo de fazer. E aí, vou lavar ele hoje, que tá precisando. Olha minha raiz como que tá, gente. Tá grudada. Olha aqui, o bichinho nem se mete, tadinho. Tá grudada, grudada, grudada. E aí, nesse vídeo ainda, eu vou mostrar pra vocês o resultado final da minha progressiva, né? Depois de lavar e dele secar naturalmente, pra vocês verem como que ficou. Porque essa progressiva, assim, eu sou suspeita pra falar, gente, porque eu sou apaixonada por ela. Ela me traz um resultado muito bom mesmo. E olha só, olha, gente, dá pra fritar um ovo aqui nessa oleosidade. Mas vambora cuidar desse cabelo. E aí, eu já vou começar usando o pré-shampoo, que é muito importante, gente, pra quem não faz, só façam. Eu confesso que não é sempre que eu lembro de fazer. Mas o bom desse pré-shampoo aqui é que ele é só 3 minutinhos. Às vezes eu entro dentro do box, já tô lá, pronta pra me tomar banho. Aí eu lembro, caramba, esqueci de fazer o pré-shampoo. Aí, como esse aqui tem pouquinho tempo de ação, então, assim, rapidinho eu passo ele ali e espero, vou tomar no meu banho e depois eu só lavo, sabe? E aí eu vou usar esse pré-shampoo aqui pra começar. Ele traz hidratação e proteção, né, que é óbvio. A gente, ele foi desenvolvido com ativos especiais pra preparar e proteger os fios do cabelo da ação dos tensoativos encontrados no shampoo. Sua fórmula foi especialmente desenvolvida com manteiga de karité, óleo de boabá, que promove maciez ao fio, além de formar um filme protetor contra a ação agressiva dos tensoativos, né, de danificação do shampoo e tudo mais. E aí eu vou dar uma dividida aqui. Eu não costumo dividir muito, não, mas eu vou dividir. Pra eu conseguir pegar direitinho nas mechas. Vambora cuidar desse cabelo, gente, sério. Eu preciso criar mais hábito de cuidar mais do meu cabelo. Antigamente eu era muito mais assim, cuidava o tempo todo, a semana, assim, três vezes na semana eu cuidava do meu cabelo. Agora eu tô meio desleixada, mas eu vou voltar, porque a pessoa que quer projeto Rapunzel, meu amor, o mínimo que ela pode fazer é cuidar do cabelo. Assim. Pra começar é isso, entendeu? E aí eu quero muito cuidar mais. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aqui cuidando do meu cabelo, já comenta aí embaixo, pra eu poder saber se vocês querem. E o que vocês querem que eu traga sobre o meu cabelo, que vídeo vocês querem sobre cabelo aqui no canal. Aí vocês comentam aí pra mim anotar e ir trazendo pra vocês, tá? E aí eu vou passando aqui o pré-shampoo, vocês vão vendo aí. Tá passando meu cabelo, vocês podem ver que eu passo só das pontas pra baixo, tá, gente? O pré-shampoo é pra eu proteger as pontas, então a gente só passa nas pontas. Inclusive, você não tem noção do cheiro disso aqui. Gente, todos os produtos são muito cheirosos. Meu cabelo, literalmente, quando eu termino de fazer, fica um cheiro maravilhoso de todos os produtos que eu uso, sabe? E aí é isso, gente. Agora eu vou deixar aqui três minutinhos e já me encontro com vocês lá no banheiro. Porque a intimidade aqui, meu amor, é grande. E aí eu vou encontrar com vocês lá pra gente continuar nossos cuidados, tá? Cá estou no banheiro. Aí tirei a pregadeira, deixei o tempo de três minutinhos e molhei o meu cabelo, tá, gente? Eu não lavei já direto, eu umedeci ele pra poder começar a aplicar o shampoo. E também não é pra vocês enxaguarem o cabelo, tá? É só pra umedecer mesmo. Aí peguei o shampoo, que é o prolongador de liso do kit manutenção que eu falei pra vocês. Ele limpa profundamente os fios. Eu gosto de lavar meu cabelo duas vezes, tá? Eu sempre lavo duas vezes pra poder ter certeza de que tá limpo. Ele ajuda na redução do frio e facilita o cabelo quimicamente danificado, evitando a quebra dos fios. E aí já vim logo em seguida com a máscara condicionante hidratante. Porque essa máscara, gente, ela também age como condicionador, tá? Ela contém ativos que nutrem e hidratam intensamente os fios. E é uma máscara 2 em 1, como eu falei pra vocês. Ela age também como condicionador. E olha só, gente, esse resultado. Olha o brilho desse cabelo. Tudo, tudo, tudo. Eu fico chocada cada vez que eu uso esse kit pós-progressiva. Ele é literalmente perfeito. Vocês viram que eu enluvei bem o meu cabelo e isso faz toda a diferença também na hora de aplicar a máscara, tá? Pra poder pegar mecha por mecha. E logo em seguida eu coloco uma toquinha térmica e deixo aí agir o tempo de 10 minutinhos, que é o que pede no produto. Nada mais e nada menos que isso. E logo depois tiro minha toca e enxago todo o meu cabelo. E ele já vai tá prontinho pra gente finalizar. Coloquei minha toalhinha e pronta pra poder voltar pro quarto pra gente finalizar esse cabelo. Cá estou eu novamente pra gente agora finalizar esse cabelo. Vocês viram lá no banho e acompanharam toda a lavagem, todo o processo de tratamento no cabelo pós-progressivo. Expliquei tudo pra vocês. Esse kit pós-progressivo é um kit, gente, de prolonga o efeito liso. Então eu gosto muito de usar ele no pós-progressivo. Eu uso também durante, assim, os dias, também não fico usando o mesmo sempre. Eu sempre intercalo shampoo e condicionador e creme de hidratação e tudo mais. E esse tratamento que eu fiz, como eu falei, ele não precisa de condicionador. Ele já age como uma fórmula condicionante. Então por isso que eu não apliquei condicionador nele, tá? Ele já automaticamente sela as cutículas ali e faz todo o processo de um condicionador. E aí, ó, gente, já estou aqui penteando o meu cabelo e, cara, a sensação é mara depois de você fazer a progressiva. Olha como está a minha raiz. Vocês viram a situação que estava e olha isso aqui. Olha, zero ondulações, zero cachos, né? Porque o meu cabelo, quando começa a crescer a raiz, começa a enrolar. E olha isso. Que perfeição, meu Deus. Ai, tudo que eu queria. E eu gosto muito do meu cabelo na primeira lavagem. Eu acho que ele fica tudo na primeira lavagem. Acho que ele fica mais sol... Não que ele não tenha ficado, né, quando eu fiz. Mas não sei, gente, é uma impressão que ele fica mais soltinho. Não fica grudando muito, sabe? Do que quando a gente faz. Vou mostrar atrás pra vocês. Olha isso aqui. Tô tentando sentir pra mim ver, né? Eu vou ver no vídeo quando eu for editar, né? Mas, gente, sério. Que coisa boa. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é Fashion Gold. Vocês não estão entendendo. Quando eu falo pra vocês, gente, Fashion Gold, ela literalmente... Assim, ela salvou o meu cabelo desde que eu comecei a fazer ela. Eu não consigo parar. E como eu falei no vídeo anterior, no vídeo da progressiva, né? Eu uso ela já tem uns dois anos e pouco. Já a gente tem bastante. Daqui a pouco vai fazer três anos, no final desse ano. E eu não desapego. Não consigo desapegar por ela não ter cheiro. Ó, depois que eu lavei, eu não tô sentindo o cheiro dela. Sabe aquele cheiro que fica forte de progressiva? Ela não tem cheiro nem na hora que você faz. Não arde o olho. Então, assim, isso pra mim é uma maravilha. E depois que eu comecei a usar... Eu não uso outra mais. Eu literalmente recomendo muito ela. Eu gosto muito dela. Vocês sabem que eu só recomendo aquilo que eu gosto, né? Então, por isso que eu só falo dela. Porque eu só uso ela, literalmente. E agora, gente, o próximo passo vai ser usar um tônico na raiz do meu cabelo. Esse tônico aqui também é um tônico de crescimento. Também é da Fashion Gold. Ele tem um kit de shampoo e condicionador e tudo mais. Mas o tônico eu uso até mesmo se eu usar um outro produto de shampoo e condicionador e hidratação e tudo mais. Sempre que eu lavo meu cabelo, eu uso esse tônico. Então, ele é um tônico anti-queda. E também ele ajuda no processo de crescimento do cabelo. Junto com o kit dele. Que também eu vou deixar tudo na descrição pra vocês. No final do vídeo eu explico melhor. Mas ele também faz parte dos centímetros. Que foi as cápsulas que eu mostrei pra vocês. E eu tô usando muito ele, gente. Aí eu tô sentindo que ele tá auxiliando muito nesse crescimento que eu tô falando com vocês. E aí eu aplico ele na raiz, ó. Ele é assim de burrifar. Aplico ele na raiz. E vou massageando, sabe? Aí eu prefiro fazer o quê? Aplicar primeiro na raiz e depois massagear todo o meu cabelo. Aí eu vou fazendo isso por todo o cabelo. Vou abrindo. E aplico o tônico. E passo aqui, gente, nesses meus cabelinhos aqui de baixo também. Porque ele deu uma quebrada. E aí tá ajudando muito a crescer. Esses cabelinhos daqui de trás, ó. E olha que eu nem passo prancha, gente. Mas enfim. Aí o que que eu faço? Agora eu venho em movimentos circulares, assim, com a ponta do meu dedo, tá, gente? Pelo amor do Senhor Jesus. Tanto pra lavar o cabelo, quanto pra fazer essa massagem. É com as pontas dos dedos. E aí eu vou massageando. Gosto muito desse momento, gente. Eu vou massageando todo o meu couro cabeludo, né? Pra poder penetrar bem esse tônico na minha raiz. Que é ali que vai fazer, estimular, né? O crescimento, o fortalecimento dos fios. Meu cabelo também tem parado muito de cair, gente. Juro. Surreal o quanto meu cabelo parou de cair. Depois que eu comecei a, tipo assim, seguir certo esse tratamento das cápsulas e tudo mais. Eu tô sentindo muita diferença, juro. E aí depois que eu termino de massagear, agora eu venho com esse finalizador termoativado, tá, gente? É novo. É um baby novo da Fashion Gold que, assim, já ganhou meu coração como todos os outros produtos, gente. Sério. Não tem como. Esse spray finalizador, ele tem brilho duradouro por até 7 dias e proteção contra o calor de até 360 graus. Ele dá uma durabilidade na escova por 7 dias. Eu gosto de deixar meu cabelo secar naturalmente, mas como eu preciso finalizar o vídeo pra vocês, eu vou secar só por cima, assim, com o jato do secador pra poder ele secar mais rápido e eu conseguir mostrar o resultado final pra vocês. E aí eu vou vim já com esse finalizador aqui por toda a extensão do meu cabelo, tá? Gente, você não tem noção do cheiro desses produtos no meu cabelo. Meu cabelo tá super cheiroso. Hum! Que cheiro mara! Ó! E aí eu vou passando assim e depois eu vou dando uma... como se fosse uma enluvada no meu cabelo, né? Pra poder pegar em toda a parte. Gente, o cheiro disso aqui é muito bom. Tô vontade de me parar e passar. Vou até pegar um pouquinho aqui na minha mão. Pra passar nas partes que não pegou. E aí eu vou fazendo assim, ó. Pra certificar que pegou por todo o meu cabelo. Olha essa raiz, gente. Surreal. De maravilhosa. E agora, gente, pra finalizar, antes de eu começar a secar, eu vou vir com esse booster aqui. Que é o booster da Virginia, tá? Eu uso muito ele quando... Antes de secar o cabelo, né? Que ele... O certo pra usar ele é assim. É com o cabelo úmido ainda, ó. É um olhinho muito cheiroso também, por sinal. E aí eu passo aqui nas minhas pontas. Assim. Queria que vocês sentissem o cheiro desse cabelinho. Ó. E agora vamos secar. Ó, gente, eu tô aqui com o secador. Eu só vou vir com o jato mesmo, ó. E já tá até as pontas dele já começando a secar. Porque meu cabelo seca muito rápido. E com o secador vai facilitar de secar mais rápido ainda pra eu poder mostrar o resultado pra vocês. E aí E aí E aí E aí E cabelo finalizado, gente Olha isso Antes de eu mostrar, deixa eu passar meu óleo de mirra Que esse óleo aqui, gente, tem sido O meu queridinho Pra usar no dia a dia, né, porque é muito bom a gente usar óleo Durante Todos os dias, gente, eu passo óleo no meu cabelo Aí eu aplico por toda A minha mão E passo No comprimento, gente Sério, esse óleo de mirra Ele é surreal E o cheiro, cara Não dá, eu sou suspeita pra falar Porque todos os produtos da Ibra Pra mim são sensacionais Da qualidade dos produtos São muito boas Sério E olha o resultado desse cabelo Ó, gente Ele tá meio úmido Ainda não tá 100% Senta uns 95% Mas olha o brilho Desse cabelo Juro Olha isso E minha raiz, ó Vou mostrar Seca aqui pra vocês Ó Como tá bem baixinha Olha Olha esse brilho, cara Essa Essa malha molência Essa leveza Esse alinhamento Desse cabelo Tá surreal Perfeito Do jeito que eu amo Olha isso Vocês viram que meu cabelo cresceu muito Gente, a última vez que eu cortei ele Foi, se eu não me engano Em novembro A Vivian que cortou meu cabelo Que eu tirei aquela ponta Que tava maior na frente e menor atrás Eu acertei pra crescer igualado E desde então Ele tá crescendo muito Muito, muito, muito Graças a Deus Que é o que eu realmente queria Vamos ver esse projeto Rapunzel aí E olha isso Ó Gente, esses produtos Não tem como decepcionar E ele é pra qualquer tipo de cabelo, tá Todos esses produtos São pra qualquer tipo de cabelo Então todo mundo pode usar Ó Vou mostrar atrás pra vocês verem Olha, gente Pra vocês verem o tamanho dele E esse final E esse é o resultado que a Fashion Gold Traz pro meu hair Gente Não tem o que falar, né Não tem o que falar Olha como que tá Um cabelo divino Pós-progressiva Surreal Surreal Vocês não precisam usar o produto Só se vocês tiverem usado A progressiva, tá Vocês podem sim Comprar a progressiva E usar tudo completo Que eu acho que vai dar um resultado perfeito Assim como Dá no meu cabelo Que eu acho Mas vocês também podem usar Com outro Ah, Laís, eu faço outro tipo de progressiva Ah, Laís, eu não uso progressiva Podem usar normalmente, tá Gente, usando progressiva ou não Ele é um pós-progressiva Mas você pode estar usando Sem você precisar fazer progressiva, tá É E esse foi o resultado, gente Assim, vocês vão ficar aí Com esse resultado final Já vou aqui falar pra vocês Que todos os produtos Vão estar na descrição do vídeo, gente Vocês sempre acabam ouvindo nos comentários Laís Como que eu faço pra comprar Gente, produtos Estão todos com desconto Eu vou deixar no link Vocês têm que aproveitar Enquanto há tempo Porque depois vocês vão lá no meu Instagram E mandam Laís O link tá indisponível Quando tá indisponível É porque acabou E o estoque, gente Eles colocam muito estoque Mas quando acaba, meu amor Só Deus sabe quando vai voltar Então por isso que Quando eu posto aqui no canal E lá no meu Instagram É porque tem disponível no estoque Quando não tem mais, meu amor Já era Tá tudo acabado Eu fico muito triste quando não tem Quando vocês me mandam querendo Porque não tem muito o que fazer, né? Só quando liberar Que eu consigo postar pra vocês E esses links estão com desconto, tá? Eu vou deixar pra vocês novamente A progressiva Pra quem gostou do resultado Também quer adquirir a Fashion Gold Vou deixar a progressiva A grande e a pequena Porque tem a 500 gramas E tem de 300 gramas Pra qual vocês acharem melhor Mas na minha opinião Vale muito mais a pena Comprar o kit completo Que é a progressiva de 500 Junto com o kit manutenção Que foram os que eu usei hoje no vídeo O shampoo e a máscara Então pra mim vale muito mais a pena Comprar o combo Do que só a progressiva, entendeu? Ou só o combo E essa já é a minha dica pra vocês E o restante dos produtos Também estão com uma porcentagem Muito boa de desconto Pra vocês adquirirem Tá todo disponível na descrição As cápsulas de crescimento Eu vou deixar também O kit de crescimento Que eu mostrei pra vocês Que é do sprayzinho de tônico Que eu passei o roxo Tem o shampoo e o condicionador dele também Vou deixar tudo na descrição O óleo, o shampoo, a máscara O pré-pull E aí, gente É só vocês irem na descrição E adquirir o seu produto Quando vocês comprarem Me marquem lá no meu Instagram Pra me repostar também E ver o resultado de vocês Botem antes e depois Que eu amo ver os antes E depois da Fashion Gold Amo, amo, amo E é isso, meus amores Esses foram os meus cuidados Meu cabelinho tava precisando E aí eu trago umas vídeos assim Se vocês gostarem e quiserem Com outros tipos de produto também Tá bom? E é isso Um super beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau